11 pessoas estão internadas no hospital de Goiânia com sintomas de contaminação pela radioatividade. A contaminação foi causada por uma peça de um aparelho de radioterapia. A peça foi abandonada depois da demolição de um hospital. Alguém levou a peça para um ferro velho onde toda uma família foi contaminada. Técnicos da Comissão Nacional de Energia Nuclear colocaram a peça na Delegacia de Vigilância Sanitária e isolaram a área. Várias famílias foram retiradas do local. Os técnicos vão usar concreto para isolar a peça que será levada para São Paulo, onde vai ser examinada.